Hoje tem quebra panela na feira, feira nova. Aí, tem quebra panela hoje. Estou sendo preparado para daqui a pouco. Vamos lá para a feira, vamos lá. Vamos sentar ali um pouquinho para conversar. Vamos nessa. A feirinha está rolando ainda. E hoje tem ali um caba com um violão tocando ali. Olha o gênio ali, é o gênio. Olha lá, Miguel. Vai, Miguel. Estoura um aí, Miguel. Cadê, Miguel? Juscelino, Juscelino. Juscelino está mandando um abraço para todos. E um abraço também para o pai dele, Bill Lindolfo. Está dado o recado, Juscelino. Obrigado por me acompanhar, meu irmão. Tu está sempre com a gente. Está sempre aí nos acompanhando. Valeu. Tu e todos que tem aí, né? Valeu. Estou fazendo um vídeo só para mostrar que está valendo ainda a feira, meu gente. Está até na feira ainda. Olha a veralda aí. Está até na feira ainda. 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 barraquinha de joão é tradicional vocês sabem né barraquinha de joão é tradicional você já sabe já né aí ó ó sempre animado é pessoal feira terminou eu também tô encerrando por aqui até a próxima e obrigado aí pelos likes pelos comentários valeu até a próxima pessoal